Este também vem para aqui. Agora vamos lá ver. Ah, ok. Aqui. Este plano. Vamos lá ver. Não. Aqui. Para início do vídeo. Isto é um bocado moroso. Temos que ver o que temos e tentar encandear. Eu vou começar por esta. Para início do vídeo. Para já. Isto vou tirar de fora. Estas. E vamos ver aqui o que é que se passa. Ok. Ok. Começou a andar. Vamos, 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 vamos. Descemos. Descemos. Ok. Menos um bocadinho, talvez. Antes ali da onda. Assim que eu baixar, corto para outro. Ok. Aquela onda. Deixa eu ver. Ok. Corto para aqui. Aqui é praticamente igual. Este não. Este também se sai. Este não. O que é que temos para aqui. Ok. Ah. Corto. Então, deixa eu ver este aqui. Deixa eu ver. Vem, vem, vem para baixo. Podemos ir lá. Conseguimos ir mais ou menos isto. Deixa eu ver. Este não. Isto não. Vem cá para trás. Este não vai entrar, de certeza. De certeza. Aqui tem uma grande confusão que eu fiz aqui com o drone. Percebi bem aqui o que é que se passou. Na altura. Está. Ok. Daqui. Começa aqui. É um plano perreiro. Deligarinho. Ah. Antes de virar. Ok. Vai para aqui. Também posso, agora, este plano. Deixa eu ver. Não. Este pode vir. Pode ser aproveitado. Deixa. Ok. Ondas. Um, dois, três. Começa a rodar. Tom. O plano. Pode ser escolhido. Vamos pôr aqui. Já vamos ver aqui qual é o seguimento disto. Ok. Aqui é uma grande abaralhação. Podemos fazer daqui. Acertar aqui a imagem. Rodou. Vai subir. Está a subir. Está a subir. Roda novamente. Ah. Ok. Deixa eu cortar. Vamos pôr aqui. Juntar a estes. Que isto é melhor que eu estou a escolher. Isto aqui. Não tem nada. Passa também para o lado desta. Isto é material. Por fora. Aqui. Deixa eu ver o que é que há aqui. Há um paninhozinho. Muito lento. Vamos deixar. Este. Está um bocado lento. Mas espera aí. É interessante este plano. Deixa eu ver aqui com este. Já. Vamos ali. Vamos ao mar. Talvez. Talvez. Quem diria. Mudou. Não me choca. Mas é tudo muito lento. Já vai com 1 minuto e 4 aqui. E vamos ao mar. Vamos ao mar. E vamos ao mar. E vamos ao mar. Ok. Também podemos fazer. Antes de ir ao mar. Agora vai. Deixa eu ver. Antes de começar a descer. Ok. Aqui. Acá para trás. Mas este não. Estamos aqui perdidos. Ok. Este veio ao mar. Deixa lá ver aqui. Então. Também não. Não é grave. Encaixa. Não. 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 Deixe-me ver lá aqui. O que temos aqui. Ok. Baixou. Este talvez encaixe. Baixou. Vês. Mas prefiro. Se calhar. Prefiro outro. Pronto. Pronto. Então. Desceu. Temos que fazer aqui um bocadinho antes. Tumba. Aqui. Deixa eu ver. Espelando. Ok. Ok. Podemos ter aqui agora. Ah. Ok. Este. Passar para este. Aqui é o mesmo ângulo O problema é do drone Podemos fazer o seguinte Deixa eu ver Isto é um truque Ora, 51% da imagem Vamos por aqui 85 Choque a menos É no plano aberto Mas tem que ser aqui fechado Ah, isto não está renderizado Ok, 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 ok Se chovei Não Ou isto talvez Deixa eu ver agora Ok Há aqui uma diferença de luz Porque o drone mede a luz sozinho Aqui está uma paragem Porquê? Ok, isto é Agora já vai Ok, estou a subir Mostra E agora vai para baixo Ok Poderá ser isto Não é mal E daqui o que é que temos? Ah, por exemplo Deixa eu ver Vou tentar aqui uma sequência Em que as imagens Tenha uma continuidade Um movimento Uhum Vejo Quando ele roda Se calhar Então Então Deixa eu ver Ou este Ou este Então Ok Esta viragem aqui Mais brusca Que não é grata É aqui um bocadinho antes Temos movimento lento E de repente Rodamos E agora Este aqui já não encaixa ali E este talvez aqui já encaixe Rodou Pau E aí E aí Obrigado.